Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nossa saga sobre o sistema imune. Nessa nova série de vídeos estamos destrinchando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. O assunto de hoje é o sistema complemento. Se você quer saber como o sistema complemento é ativado e como ele funciona, é só colar comigo que a gente continua o papo após a vinheta. Bora lá! Bom, então vamos falar da ativação. Como é que se dá a ativação da via clássica? Então a via clássica, também mencionada como a via ativada por anticorpos, especialmente, a gente vai observar que é a presença de anticorpos. Quais anticorpos? A gente vai falar depois em outro vídeo sobre anticorpos e aqui a gente tem o IgG e o IgM. IgG, tem vários tipos de IgG. A gente sabe que o IgG 1 e 3 tem uma capacidade maior de ativação do complemento. Não se tem descrição sobre a atividade do IgG 4 e um pouco de ativação do IgG 2. São as principais subclasses. Então o IgG vai ter ali uma ação destacada na ativação do sistema complemento. E aí, pessoal, olha que bacana, olha que legal. Eu tinha falado com vocês que o sistema complemento consegue ter mecanismos que garantam que sua ativação ocorra basicamente na superfície de micro-organismos. Então isso impede, por exemplo, que o sistema complemento execute uma ativação na fase fluida no sangue. E os anticorpos, como também estão disponíveis no sangue na fase fluida, também poderiam levar essa ativação do complemento. Mas olha que bacana, olha que legal isso daqui. Para ativar o complemento, no caso por IgG ou por IgM, vão haver algumas condições que garantam que apenas quando houver anticorpos ligados à superfície celular é que o complemento vai ser ativado. Então essa molécula azulzinha aqui refere-se ao C1 e ela tem as subunidades QRS, certo? Então a gente tem aqui a subunidade C1Q, que parece esse guarda-chuva invertido aqui. Aqui a serina proteases C1R e C1S. E aí a gente sabe que o R cliva o S e o S, quando é clivado é ativado, ele vai levar a ativação do C4 para o exteriormente. Mas olha só, o que essa imagem quer mostrar para a gente? Ela mostra que essa região, que a gente vê o H aqui, da molécula do C1, é aquela que consegue se ligar à região FC dos anticorpos. Aquela região que nós vamos ver que é chamada de região de fração constante. Essa região dos anticorpos é ela que meio que caracteriza especialmente o IgG, o IgM, e diferencia as classes ou os isótipos de anticorpos entre si. Então ele consegue reconhecer essa região FC do IgG, a gente vai ver também que isso acontece com o IgM. E a gente vê que o C1 tem que se ligar a duas ou às vezes até mais porções da fração FC, da região FC dos anticorpos. Se ele precisa se ligar a mais de uma região FC simultaneamente, isso garante que moléculas de IgG que estão na fase solúvel não vão conseguir ativar o C1, porque em uma fase solúvel a probabilidade de duas IgGs se encontrarem com esse C1 simultaneamente para gerar uma ativação é muito baixa. Então você pode ter até o contato de uma região FC com o C1, mas isso não é suficiente para ativar essa molécula. Então quando tem na superfície, a gente sabe que os anticorpos vão meio que opcionizar também superfícies bacterianas, induzindo a fagocitose. Então eles vão estar sempre bem ligados às superfícies dessas moléculas e ali você vai ter uma aproximação de vários anticorpos, por exemplo o IgG. E isso faz com que o C1 consiga se ligar a mais de um IgG ao mesmo tempo, garantindo que esse C1 apenas seja ativado nessa superfície microbiana. Então a gente pode ver nessa imagem aqui, se você tem aqui o IgG solúvel, você observa que eles não ficam, digamos, justapostos o suficiente para que o C1 possa se ligar. Agora na superfície bacteriana, essa condição existe e o C1 consegue se ligar e ativar o complemento, como a gente vê aqui. No IgM é muito parecido. Quando o IgM, na sua forma fluida, pentamérica, que se liga à superfície de um micro-organismo, esse IgM acaba mudando a sua conformação. E aí ao mudar a sua conformação, ele vai expor sítios de ligação que permitem a ligação com o C1. Por isso, na forma solúvel, o IgM vai estar em uma forma plana, digamos assim, e aí o C1 não consegue se ligar, por isso não ativa o complemento. Agora, quando você tem ele ligado na superfície, ele vai adquirir uma forma de grampo, como é descrito aqui, que permite a ligação com o C1 e sua posterior ativação. Por isso que eu falo que isso aqui é muito bacana, isso é muito legal. Acho que isso aí vale o seu like aí no vídeo, beleza? Bom, já estávamos falando da ativação via anticorpos, mas a gente também tem a ativação via proteínas de fase aguda, que a gente tem, por exemplo, no organismo, proteínas da imunidade inata. A gente tem aqui como exemplo as pentraxinas. Essas pentraxinas têm como principais exemplos a proteína C reativa, amiloide sérica P, a pentraxina 3. A gente tem aqui uma imagem mostrando a estrutura, um esquema da organização da proteína C reativa, da amiloide sérica, da pentraxina. A proteína C reativa talvez seja a mais famosa. Ela é usada para exames, para identificação de processos inflamatórios agudos. Essa proteína é muito relacionada a processos inflamatórios, por ser produzida no fígado em resposta a algum estímulo inflamatório agudo no nosso organismo. Essas moléculas acabam atuando como receptores de reconhecimento de padrões. A gente já até falou disso na nossa aula sobre imunidade inata. Vou deixar o cardzinho aqui, caso queiram entender melhor como funcionam esses receptores de reconhecimento de padrões. Essas moléculas podem atuar nesse mecanismo para ativação do sistema imuninato, inclusive pela ativação do sistema complemento. A gente pode ver aqui nesse esqueminha a superfície do patógeno. E aí na superfície do patógeno vai ter uma molécula, por exemplo, chamada fosfocolina ou fosforilcolina, que é presente principalmente na superfície de células bacterianas. Está ligado aqui a proteína C reativa. Essa proteína C reativa consegue se ligar à molécula C1, como a gente já sabe que acontece, por exemplo, envolvendo o IgG e o IgM. E aí na superfície bacteriana o C1 ativado vai ativar via clássica do complemento de forma independente de anticorpos. A gente vai ver depois que isso aqui vai ativar o C4, quebrando em C4A e C4B. Isso pode acontecer também com a amiloide sérico P, que vai se ligar a uma molécula chamada fosfatidioetanolamina, também presente na superfície de algumas bactérias e também de células apoptóticas. A pentraxina 3, por exemplo, consegue identificar moléculas presentes em superfícies de bactérias, vírus, fungos, por exemplo. Então elas são muito associadas com a resposta imuninata nesses micro-organismos e ainda participam ativando o sistema complemento contra esses micro-organismos. Bom, a gente pode ver aqui para finalizar, você tem aqui que da mesma forma que acontece com os anticorpos, aqui a gente tem um exemplo, uma IgM que está ligando ao C1, aqui você tem a fosforiocolina ligando aqui a proteína C reativa e o C1 também se ligando de forma semelhante. Então, lembrando, a via clássica é famosa por ser a via dos anticorpos, mas existem alguns atalhos, digamos assim, onde a gente sabe que a via clássica pode ser ativada por outras moléculas de forma independente de anticorpos. Ainda tem alguns estudos mostrando que essas proteínas podem ajudar na ativação, inclusive, da via alternativa, porém de forma indireta, uma vez que a gente pode ver nessa imagem aqui, que a proteína C reativa, a pentraxina 3, elas conseguem se ligar ao fator H. O fator H é um componente que inibe a via alternativa, como a gente vai ver mais para frente. Então, ao inibir a atuação de um agente inibitório, acaba promovendo a ativação, certo? Então você teria, de forma indireta, também essas moléculas podendo ativar a via alternativa do complemento, para ajudar aí um desfecho de eliminar um micro-organismo, por exemplo. E mais para frente, nesses vídeos sobre os componentes do sistema imune, vou falar um pouquinho sobre eles após o complemento. São importantes, mas o complemento é o que se destaca. Vou deixar até o cardzinho para essa aula aqui, caso você queira especificamente assistir algo sobre essas proteínas de fase aguda posteriormente. E aí E aí